Fala galera, beleza? Bom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galera, hoje eu vou falar aqui de dois jogos de sobrevivência zumbi para Android que estão em desenvolvimento, mas que estão bem próximos de serem lançados. Mas claro, se você curte esse tipo de vídeo, já deixei seu like, mano. E se ainda não for inscrito, inscreva-se aí agora e ative o sino das notificações. E galera, antes de iniciar aqui, eu queria pedir a vocês para passar lá no canal Droid Júnior. Bom pessoal, se você passar lá e se inscrever, mano, e colocar a hashtag VimPelOSenhorDroid, eu vou mandar salve aqui no meu próximo vídeo, beleza? Bora ajudar ele a bater a meta aí de 200 inscritos, pessoal. É isso aí galera, agora sem mais demora, bora lá pro vídeo. Vamos começar falando de um jogo que foi anunciado no TepTep. E de acordo com as informações, esse será um game inspirado no DayZ. Para quem ainda não sabe, DayZ é um jogo de sobrevivência zumbi pós-apocalíptico e com um modo multiplayer muito legal, onde você deve sempre buscar por suplementos, comidas, armas, tudo que possa ajudar na sua sobrevivência. E o maior diferencial é que além dos ganados que querem a todo momento nos matar, temos também os players, que deixa tudo mais interessante. Pois além que sempre tem aqueles que irão causar conflitos, temos também os que nos ajudam. E isso nos dá a possibilidade de formar um grupo de sobreviventes para se ajudar. Pois esse é um jogo onde você deve sempre prezar pela sobrevivência, pois se você morrer, você perde tudo o que tem. E começará de novo sem nada, só com a roupa do corpo, cara. E esse é um jogo onde você deve pensar bem antes de tomar qualquer atitude. Um jogo sem regras e com um único objetivo, sobreviver. Por isso, esse é um estilo de jogo muito aclamado, mas que não encontramos muitos jogos assim para Android. E agora finalmente, temos um projeto em desenvolvimento que pode ser o DayZ Mobile, pois esse será uma cópia e já tem até pré-registro no TepTep. E prosseguindo, nós temos um jogo que eu diria que não vai ser uma cópia, mas só de olhar, ele nos lembra muito o game The Last of Us do console. Bom, esse aqui será um jogo focado na sobrevivência contra os zumbis também, onde você deve buscar por alimentos e armas para se defender. E o jogo também promete nos trazer tanto missões no modo single player, quanto também as missões no modo multiplayer. O que deixa tudo ainda mais legal. O jogo está há bastante tempo em desenvolvimento, e em janeiro terá mais uma beta, infelizmente uma beta fechada para os chineses, pois para jogar é necessário, cara, ter o número lá da China. Mas pelo tempo que o jogo está sendo desenvolvido, eu acho que ele ainda chegará esse ano. Então, vamos aguardar, né cara? Bom, é isso aí pessoal, essas foram as notícias, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar aí seu like, mano, e é claro, inscreva-se aí no canal para mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui pessoal, até o próximo vídeo, e fui! Tchau, 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 tchau.